Olha, familiares, amigos e colegas militares se despediram ontem, domingo, do soldado da Força Aérea Brasileira que foi assassinado dentro do Ministério da Defesa. O crime foi na manhã do dia anterior, no sábado. O repórter Maicon Leão tem os detalhes desse caso tão triste. Maicon, é com você. O corpo do soldado da Força Aérea Brasileira, Cauã Jesus da Cunha, de 19 anos, foi enterrado no final da tarde de domingo no cemitério do Gama, a 35 quilômetros de Brasília, debaixo de chuva e cercado de amigos e familiares. Muito abalado, a família preferiu não gravar entrevista, mas disse que não consegue entender a motivação do crime. Cauã estava na aeronáutica desde julho deste ano. As redes sociais compartilhou o momento da formatura, importante para ele e para a família. Mas o sonho de seguir carreira na Força Aérea Brasileira foi interrompido neste final de semana. Cauã foi morto enquanto trabalhava. Ele foi encontrado caído com um tiro na cabeça dentro do alojamento que fica no anexo do Ministério da Defesa. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas já encontrou um militar sem vida. O autor do disparo, um colega de farda, que inclusive se formou recentemente com Cauã. O suspeito do crime é o soldado Felipe Carvalho Salles, também de 19 anos. O assassinato foi por volta das 7 horas da manhã e teria sido motivado por uma discussão pela troca de turno. Felipe teria sacado uma pistola e atirado contra a cabeça do soldado, que tinha trabalhado à noite. Segundo o advogado da família, eles ainda não foram informados de tudo o que aconteceu na hora do crime. Nós não sabemos se de fato o senhor Felipe é o autor do homicídio, se ele está preso, se ele foi solto. O Ministério da Defesa deveria se vir a público, até por questão de respeito à família. Eles deveriam vir a público, se manifestar, dizer de fato o que aconteceu com o atirador do jovem Cauã. Por se tratar de um crime militar, o caso foi registrado na Polícia Civil, mas vai ser investigado pela Força Aérea Brasileira. Em nota, o Ministério da Defesa manifestou condolências aos familiares e lamentou o ocorrido. Afirmou que acompanha a apuração e a investigação dos fatos. Nós não aceitamos interferência de terceiros e nem que o caso seja politizado. A gente quer que as coisas sejam claras, que seja de fato esclarecido. A gente não quer interferência política para que essa morte, esse crime, seja jogado para debaixo do tapete. O Ministério da Defesa tem a obrigação e o dever de esclarecer para a família e para a defesa o que aconteceu. Ainda sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com o repórter Maicon Leão, porque hoje, hoje pela manhã, o Maicon acompanhou uma coletiva dos advogados da vítima. Maicon, boa tarde para você. Qual é a novidade que você pode compartilhar com a gente? Oi, Malta. Boa tarde para você e para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente. Acabou agora há pouco uma reunião entre as Forças Armadas, a família e o advogado de defesa do Cauã. Foram apresentados esclarecimentos que até então a família ainda não sabia da dinâmica. As Forças Armadas estavam levantando as informações de tudo que teria acontecido lá naquela manhã de sábado, justamente na troca de turno, como a gente viu aí na reportagem. Essa reunião acabou agora há pouco. Aqui ao meu lado está o Wallace, o advogado de defesa e também a tia do Cauã, justamente para trazer para a gente detalhes de como foi essa reunião. O Wallace foi apresentado pelas Forças Armadas agora. O que teria acontecido justamente naquela troca de turno? Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à família. O que acontece? A defesa não tinha acesso a nada dos autos. Então o que nós fizemos? A tia intermediou uma reunião com o comandante. Nós viemos aqui em busca desses documentos. Nós ficamos sabendo de que o rapaz ficou preso, houve audiência de custódia dele. Ele foi preso pelo crime de homicídio e também pelo furto de uma munição. É isso que a defesa sabe. Deram a nós todo o suporte aqui às Forças Armadas, na pessoa do comandante, passou para a defesa aquilo que a defesa queria ter acesso. E nós já pegamos esses documentos e vamos agora debruçar nesse inquérito para a gente pedir que a punição seja aplicada ao crime, a pena máxima para esse crime, porque a gente entende que isso não foi uma brincadeira, foi sim um crime de homicídio, isso não pode ficar impune, que isso sirva de exemplo para as Forças de Segurança, no sentido de investir em capacitação psicológica, instrução dessa galera nova que está pegando em armamento. Então a gente defende que o fato seja apurado, as Forças Armadas dizem que vai apurar os fatos, eles vão ser devidamente apurados, deram a nós todo o acesso. Então agora a defesa pode trabalhar de forma tranquila para que esse crime seja esclarecido o quanto antes e que a gente espera que, de alguma forma, possa confortar a família nesse momento de muita dor. A defesa vai atuar firme junto ao Ministério Público, ali como assistente de acusação, para que cobre uma punição, para que isso sirva de exemplo, porque era um jovem que entrou para as Forças Armadas, tinha um sonho dele ali, era o sonho da família, a tia dele vinha pegar ele no quartel todos os dias, então a família está bastante arrasada e abalada com tudo que aconteceu. Exatamente, Mota, como o Alisson acabou de falar, era um sonho do Cauã, ele se formou no dia 8 de julho deste ano, inclusive compartilhou nas redes sociais a realização desse sonho lá, acompanhado de toda a família, inclusive a tia Cláudia que está aqui com a gente, era quem ia buscar o Cauã justamente no sábado, a senhora estava aguardando a ligação, que infelizmente nunca chegou, né? Sim, quero agradecer a vocês todos pelo apoio, quero agradecer as Forças Armadas também, que desde o início estive em contato com o coronel, com os dois coronéis, né? E eles sempre foram muitos ali enfativos em falar que eles iam apurar os fatos, que eles iam realmente buscar a verdade, e essa verdade está vindo à tona agora, né? Graças a Deus, a gente já tem uma posição deles, realmente o que aconteceu foi isso mesmo, o Cauã nunca foi um menino de briga, nunca foi um menino de confusão, e infelizmente uma fatalidade, como diz o coronel, a vida do meu filho foi ceifada, né? E a justiça vai ser feita, e em nome de Jesus, tudo vai ser esclarecido. Houve uma, na troca de turno, houve um roubo da munição do Cauã na hora de entregar essas armas, segundo o coronel, esse menino, ele era preparado, todos eles são preparados, sim, para usar arma, eu creio que isso aí seja uma questão de caráter, de índole, porque meu filho está servindo aí agora, ele forma em novembro, então ele falou para mim, mãe, a gente é instruído, sim, a não brincar com arma, a manusear arma, o fato que aconteceu foi culpa desse rapaz mesmo, porque não tinha o porquê ser um disparo, um disparo, assim, acidental, então, assim, eu creio que o Cauã, ele deve ter exigido ali, que o menino devolvesse esse cartucho para ele da arma, e o menino não devolveu, ele esperou o meu sobrinho sentar, e infelizmente disparou a arma no cabeça do meu filho, meu sobrinho, varando o pescoço, né, infelizmente, não há mais o que fazer, né, é pedir justiça, né, pedir justiça agora, porque eu perdoo esse menino, perdoo a família dele, porque eu tenho certeza que a família está sentindo a mesma dor que nós estamos, mas, é, mas que a justiça tem que ser feita, tem. Nesse momento de dor, a senhora consegue aí perdoar a família e tudo, Malto, um ponto que chama a atenção é que o sonho da carreira militar, ele está ali cercado por toda a família, o filho da Cláudia está justamente fazendo esse curso de formação, vai formar agora na turma de novembro, e o Cauã já vinha se preparando para esse momento, e tinha justamente o sonho de seguir a carreira mesmo. Sexta-feira eu deixei os dois aí dentro da base, a gente vinha no caminho já, comentando como é que ia ser a formatura deles, né, o Cauã ainda brincou com o Matheus, os dois eram muito unidos, dormiam no mesmo quarto e tal, e ele falou, Cauã, Matheus, eu não vou, Matheus, você não é doido, não sei o que, ele está brincando, caô, a gente é irmão, a gente é parceiro, a gente vai vencer essa batalha junto, eles estavam com, eu fazer faculdade agora, se preparar para o curso da PA, né, que é o sonho deles, seguir carreira na área, aérea, então, assim, muito triste, muito triste, fica a dor e a saudade. Aqui do lado está o senhor Wilson também, segurando a foto do Cauã, ainda muito abalado, claro, com essa situação, o senhor era outro, que vivia junto com ele esse sonho, madrugava, acordava várias vezes, duas, três da manhã, para ajudar ele a correr atrás dessa carreira. Cauã era um pilar, um dos alicerces fortes que eu tinha na minha vida, eu tinha muito orgulho dele, muito prazer, e fazer tudo que ele me pedia, não deixava faltar nada para ele, porque eu tenho certeza que, se ele chegasse a engranjar aí, se ele chegasse a se formar aí, era o sonho dele falar, pai, eu posso ter certeza que, eu vou dar uma pensão vitalícia para o senhor, você não vai precisar trabalhar mais nunca, vou estar sempre perto do senhor, da minha irmã, que foi também uma base forte na vida dele, e, o que ele conseguiu fazer até hoje, até esse momento, que foi ontem, nós enterramos ele, foi uma vitória para nós, para a família, entendeu, foi, foi, foi uma conquista que ele teve, independente do que ocorreu, independente do, do que o Felipe tenha feito com ele, qual for o motivo, ninguém quer saber, o que eu quero dizer é que, eu perdoo o Felipe, do meu coração, perdoo a família dele, eu não tenho nada contra ele, entendeu, mas, o que tem que deixar claro, é que justiça tem que ser feita, nem tão, que eu não tinha contratado, nossa advogada aí, para, ter esses trâmites aí, quero deixar bem claro, que a força aérea, deu o maior apoio, aí, os comandantes, não deu o maior apoio, quero agradecer a força aérea, onde o meu filho estava, praticamente morando também, os comandantes aí, eu deixo meu, meu abraço para todos aí, para toda a equipe aí, da, dos coleguinhas dele, que estava com ele lá no cemitério, lá no enterro lá, todos, os soldados, estavam junto com ele lá, foi muito bonito, eu agradeço, eles fizeram questão, de ir lá se despedir dele, foi muito bonito, foi muito lindo, aquilo ali, me deixou mais aliviado, me deixou mais alegre, saber que ele, ele plantou coisa boa, e colheu coisa boa, dentro do quartel, entendeu, muitos amigos, eu não sei porque que o Felipe fez isso, entendeu, não sei qual foi a recha, isso não cabe mais a mim, saber, cabe ao meu advogado a saber, e cabe a Deus, está nas mãos de Deus, e primeiramente, na mão de Deus, e da justiça, da justiça da nossa terra. O perdão do senhor, o senhor deu, mas o senhor quer que ele pague na justiça, pelo que fez? Ele está perdoado, comigo ele está perdoado, mas esse crime não pode correr impune, entendeu, para que não venha a acontecer com mais ninguém, entendeu, a nossa lei hoje está assim, o nosso sistema hoje está assim, o povo está com falta de amor no coração, está com ódio no coração, e quer descontar nos outros, quer tirar a vida dos outros, eu não sei se o Felipe, a família dele é religioso, ou não é, entendeu, porque se fosse, ele ia ter uma base forte, assim como o Cauã teve, o Cauã sempre foi um menino dedicado, na questão evangélica, ele se entregou nas águas cedo, foi um menino que falou assim, pai eu quero isso também, eu quero servir ao meu Deus, eu quero servir a Deus, porque onde eu for, eu vou levar a palavra dele, entendeu, inclusive não sei se ela falou, eu sou pastor, ela é pastora, entendeu, por isso que o meu atento é perdoar, com certeza é perdoar, eu tenho que perdoar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele veio para trazer o amor, para levar o amor, ele não veio para trazer discórdia, nem acusar, acusador nenhum. Foi esse amor que seu filho semeou, por onde passou? Por onde ele foi, ele deixou, ele sempre falou, pai, tem gente lá que chega lá, meio triste, eu levo a palavra, eu passo a palavra para eles, eu tento passar um pouco, que Deus me ensinou, que Jesus está aí, para nos ajudar, para nos dar força, entendeu, ele só semeou aí, o que foi coisa boa, só coisa boa, que ele semeou aí. E por isso, a gente agradece, esse momento que a família, vem falar com a gente, Malta, só atualizando, como o próprio advogado, já adiantou, o Felipe, que também tem 19 anos, soldado da Força Aérea Brasileira, passou pela audiência de custódia, ontem, e teve a prisão convertida em preventiva, ele segue preso, em uma unidade militar, Malta. Muito obrigado, Omaicon, pelas informações, agradeço, por gentileza, a família, pela presença, com a gente aqui ao vivo, eu gostaria de, chamar a atenção, do nosso público em casa, que essa tia, e esse pai, num momento, indescritível de dor, por enterrar uma pessoa que se ama, eles realmente se comportam, com uma dignidade, invejável aqui ao vivo, entendendo que a dor deles é grande, mas que a dor da família do atirador, também não deve ser, minimizada, porque os pais, os irmãos, os amigos do militar, que atirou, também estão vivendo dias, que nenhum de nós gostaria de viver, e esse pai pediu aqui justiça, não com sentimento de vingança, não com sentimentos viz, mas com o propósito, de que justiça seja feita, para que cada pessoa, cada brasileiro, que em algum momento, coloque uma arma de fogo na mão, entenda a responsabilidade, que esse ato, impõe, e que nunca, venha brincar com uma arma de fogo, e nunca coloque a vida, de outra pessoa em risco, então nosso abraço solidário, a família do Cauã, que mesmo nessa segunda-feira, tão difícil, talvez a segunda-feira mais difícil, da vida de todos eles, eles ainda conseguem ter a dignidade, e a fé, o sentimento verdadeiramente cristão, de se colocar também, no lugar da família do menino que atirou, que também deve estar vivendo um pesadelo, de imaginar que um dos seus, provocou uma tragédia tão grande, na vida de outra pessoa, que Deus possa confortar vocês.